Olá, meus irmãos, a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Ovelhinhas, acaba de começar a oração da quebra de maldição. Ela acontece todos os dias, 18 horas. Ela tem o intuito de abrir os seus caminhos que se encontram fechados, sejam na vida sentimental, financeira, saúde, espiritual, família. Onde tem uma maldição, ali para tudo. Ali bloqueia tudo. Por isso a oração da quebra da maldição, para que sua vida venha andar. Sua vida venha seguir. E muita coisa maravilhosa ainda vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Posso fazer um pedido? É uma missão de Deus que vai te abençoar? É uma chave espiritual que vai trazer legalidade de bênçãos para a tua vida? Compartilhe essa live imediatamente. Essa oração tem que chegar em muitas pessoas. E só vai chegar se você compartilhar. Faça isso agora e Deus vai te honrar, tá? Se inscreve no canal, toca no sininho e clica na palavra todas para você receber essa oração todos os dias da sua vida. Eu estarei por aqui com um profeta para ajudar você a interceder por você, tá bom? Nós vamos ler o Salmos 91 em voz alta e fazer a oração da quebra da maldição. Prepare a sua água, a água do tratamento para você tomar depois da oração, tá? Lembrando, amados, estamos a todo vapor, como uma locomotiva, um trem, que está passando por cima do inferno, dos demônios, de todo o mal com essa caminhada da fé. Quem estiver caminhando, eu quero declarar uma palavra para você. Caminhando. A Bíblia diz, em Josué, capítulo 1, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, ou seja, que você caminhar, Deus vai te dar como ele prometeu a Moisés. Ele disse para Josué, e eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Então faz a caminhada da fé que Deus vai te honrar. Amém? Antes da gente ler o Salmos 91, olha o que aconteceu no livro de Esther, no capítulo 7, versículo 10. E eu quero que isso também se cumpra na sua vida. Porque talvez você não saiba, há tantos males nessa vida, tanta maldição, e Deus, ele tem o poder de reverter isso e transformar isso em bênção. Eu quero declarar essa palavra na tua vida. Diz assim, ó, Esther 10, 7, versículo 10, E eles enforcaram Ramã na forca que ele próprio havia preparado para matar Mardoqueu, ou Mordecai. Depois disso, o furor do rei se enfureceu. Ou seja, você lembra um ditado que tem lá fora, no mundo, diz assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele fez uma forca para matar o povo de Deus, para destruir, começando por Mordecai. E no final das contas, tudo se voltou contra ele. Sabe por quê? Porque aqueles que servem a Deus, a maldição vira bênçãos. E aqueles que não servem, a maldição permanece na vida dele. E tudo que ele faz contra as pessoas, volta para ele. Fica olhando que você vai ver. Essa forca não é para você. Essa cova não é para você. Deus mandou te dizer. Vai vir bênçãos na tua vida, em nome de Jesus, tá? Vamos ler o Salmo 91, que essa palavra foi linda e maravilhosa, que Deus mandou entregar para você. E agora, na leitura, Deus vai quebrar toda a maldição, tá? Leia comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é, pavês, escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Fala alto aí. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois, disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, quebra toda maldição. Essa forca não é para as suas ovelhas. Meu Deus, em nome de Jesus, desfaz esse mal. Cancela essa maldição que foi feita para destruir esse casamento. Para jogar um contra o outro. Fazer um pegar nojo do outro. Que trouxe amante para esse casamento. Meu Deus, quebra essa maldição também na vida financeira. Depois que essa maldição chegou, a vida dessa pessoa parou. Ela não vai mais para frente. Só vai puxada para trás, meu Deus. Quebra agora a maldição na saúde. Essa doença que chegou insiste em permanecer. Cai por terra essa maldição. Eu declaro. A maldição já está quebrada em nome de Jesus. Consagro nosso copo com água do tratamento da fé. Quem beber esta água, seja curado, seja livre, seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba sua água. Glória a Deus. Escreve aqui embaixo. A minha vida está liberada. Pode escrever. Porque Jesus acabou de desamarrar tudo. Desbloquear tudo. Você vai viver o melhor de Deus a partir de agora. Amém? Daqui a pouquinho, às nove da noite. Deus quer falar com você. Tem uma revelação para entregar para você. Não falte, ao vivo, a live da queda das muralhas. Com tantos milagres maravilhosos em nome de Jesus. Eu espero por você. Tá bom? Se precisar de mim, já sabe, né? É só chamar. Amo vocês.